Sentirmos um impacto muito grande com casos com infecções respiratórias. Nos últimos dias temos tido vários casos, e casos graves também, que nos têm enchido o internamento e também as urgências. Quando fui ver os números, agora às 9h30 para vos dizer, para vos transmitir os números precisos, que nós tínhamos zero doentes referenciados. Isto é um mau indicador, porque quer dizer que estes doentes vieram ao Hospital de Braga sem qualquer orientação. E estes doentes poderiam, alguns, ser observados no centro de saúde e com consulta agendada pela linha de saúde ou pelos próprios centros de saúde. E isto acondiciona uma sobrecarga, sim, nas equipas, e isso pode levar a um atraso no atendimento dos doentes que realmente precisam. O que nós estamos a ter é, sobretudo, mais casos de infecções respiratórias, muita gripe há, e o que nós verificamos pelos números, e tem sido divulgado por vários colegas meus nos órgãos de comunicação social, é que acima dos 60 anos, o número de vacinados este ano é baixo. e o número de vacinados, o número de vacinados este ano é baixo. E o número de vacinados, o número de vacinados este ano é baixo. E o número de vacinados este ano é baixo.